Fala, Hackintoshers! Beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom, pessoal, tô com essa maquininha aqui em casa, que é um notebook gamer, né? Que ele é o HP Homem 16. É uma maquininha 100% AMD. O que é 100% AMD? Ele tem tanto o processador Ryzen, né? Quanto uma placa de vídeo dedicada à AMD. Então, é uma máquina que a gente pode falar que ela é full AMD, né? Ele tem esse tecladinho RGB aqui, super bonito, né? Então, eu coloquei um joguinho aqui pra rodar, né? Então, assim, eu vou falar todos os detalhes aí pra vocês aí da maquininha, né? Bom, vou mostrar pra vocês como vem a caixa. Vou fazer todos os detalhes completos, né? E depois a gente faz o review, né? Então, beleza. É isso aí, pessoal. Primeiro aí, vamos ver como vem, tudo certinho. Depois a gente vai fazer os testes em jogos. É isso aí, pessoal. Continua com o vídeo. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês a experiência de abrir essa máquina. Bom, ele vem nessa caixa aqui do HP. É, eu costumo falar que é homem, né? Eu não sei como que fala isso mesmo, né? Mas aqui a gente tem o detalhe, né? Que é a série 16, né? Laptop, PC e a maquininha gamer aí. Beleza? Ela vem como se fosse uma malinha aqui, né? Deixa eu mostrar aí pra vocês como tá aqui por dentro. Até porque, assim, realmente não é um unboxing, porque, na teoria, a pessoa que mandou até pra gente, né? A loja onde vende, né? Ela colocou alguns lacres, tudo. Então, a máquina, teoricamente, já foi aberta, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como que ela vem aqui. Bom, pessoal. Assim é a caixa que vem a maquininha, né? Depois eu vou mostrar os detalhes aí pra vocês. Aqui, basicamente, a gente só tem a fonte dela, né? Aqui eu já mostro os detalhes da fonte, né? Essa daqui, como veio do Paraguai, ela vem com uma fonte, um cabo, né? É americano, né? Mas a gente consegue, é só... Se é cabo de fonte normal, é de qualquer computador, a gente troca isso, né? E aqui tá a maquininha, né? Ela vem nesse meio paninho aqui da HP, né? E aqui embaixo a gente só tem aqui mais alguns manuais, né? Basicamente, essa é a caixa. É uma caixa que protege bastante, né? Vou tirar agora aqui as coisas e vou mostrar no detalhe cada item aí pra vocês. Bom, pessoal. Essa é a fonte que vem aqui com o notebook. Se a gente pode ver aqui, é uma fonte de 280 watts, né? Uma fontezinha aí bem forte, né? Então, assim, aqui, 280 watts, né? A entrada de plug aqui é como se fosse uma entrada padrão aí de fonte, né? Então, eu peguei esse cabo aqui, porque o cabo que vem com ele é padrão americano, só que eu tava com esse rapidinho aqui e coloquei pra fazer os meus testes, né? Então, colocou aqui e aí a gente já liga aqui com dois pinos na nossa tomada, né? Então, essa é a fontezinha dele aí bem pesada mesmo, né? Tá? Até do jeito que veio ainda na caixa aqui, ó. Bom, pessoal, vamos aqui dar uma olhadinha no corpo da máquina, né? Então, aqui a gente tem a frente dela, aqui a gente tem o nome, né? E tem esse quadrado, eu esqueci como falo o nome dessa forma aqui, né? Que é o símbolo da marca, até a gente consegue ver que é um espelho. Vocês conseguem até ver eu apontando o dedo aqui, até se bobear, eu consegui me ver aqui olhando por cima, né? Tá aqui. Então, essa é a frente, né? Aqui na parte da traseira, o que a gente tem? Já falo pra vocês, né? Aqui a gente tem, né? Aqui onde a gente liga o carregador dela, né? Então, veio o carregador. Aqui a gente liga um HDMI. Esse HDMI é 2.1. Aqui a gente tem duas portas USB Type-C. Só que essas portas também funcionam como DisplayPort. Então, teoricamente, de acordo com o manual, a gente conseguiria colocar até mais três telas nessa máquina, né? Uma no HDMI, mais duas aqui nos USB Type-C. Ele fala que ambas essas portas têm DisplayPort 1.4 e essa placa de vídeo. E esses itens estão plugados direto na placa de vídeo e a gente sabe que essa placa de vídeo suporta até mais quatro telas. Então, assim, quando a gente pega uma placa de vídeo normal dessa, ela tem mais quatro conectores. Então, funcionaria tranquilamente, né? Aqui a gente tem saídas de ar. Aqui tem mais desse lado aqui. Beleza? Na outra lateral, a gente tem mais duas portas USBs, né? Ele fala que essas portas USBs, não é normal, né? Type-A são portas rápidas, até 5 gigabits, né? Então, são portas 3.0. Acho que essa velocidade é 3.1, se eu não estou enganado. Ou 3.1 ou 3.2. E aqui a gente tem mais saídas de ar aqui. Então, essa é a outra lateral. Vamos ver a outra. Na outra lateral, a gente tem uma USB, também, que é do mesmo tipo, 5 gigabits, né? E ele fala que mesmo quando a máquina está desligada, sai energia aqui. Talvez você precisa usar, acho que a bateria dele, como se fosse um super powerbank para você carregar alguma coisa, ela tem energia mesmo com a máquina estando dormindo. É isso que a HP fala, né? E aqui a gente tem a placa de rede, né? Aqui tem mais duas luzinhas. E aqui mais as saídas de ar e a entrada de fone de ouvido, né? Então, essa é a outra lateral dele, além de uma entrada de cartão, né? Aqui na parte de trás, né? Depois a gente vai ver ele aberto, né? Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem essa parte aqui toda de refrigeração. A gente consegue ver os fãs dele aqui, ó. Todo o sistema de refrigeração, né? Aqui o nome da marca e aqui todos os detalhes, modelo, tudo certinho. Maquininha aí padrão, né? Então, isso aí. Essa aqui é a maquininha e o corpo dela. Bom, pessoal. Vamos abrir aqui o HP pra ver como é que é por dentro. Basicamente, a gente usa uma chavinha dessa. Ele tem alguns parafusos aqui. São quatro aqui, mais quatro aqui na parte de trás. É só a gente tirar. Não tem muito segredo aí. A tampa vai precisar de outra. Não abre fácil assim, porque eu já deixei ela pré-aberta, né? Mas a gente consegue abrir. Deixa eu ver uma briga. Bom, pessoal. Olhando aqui a máquina por dentro, a gente consegue ver. Ela vem com o NVMe aqui, ó. Esse NVMe é de 1TB. Eu acredito que seja a PCI 4.0. Depois a gente consegue conferir isso, né? Aqui a gente tem o Wi-Fi. Aqui a gente tem os fãs dela, né? Deve ser talvez da placa de vídeo. Um é do processador. Um é do sistema de refrigeração bem bacana mesmo. A gente consegue ver aqui. A gente tem dois pentes de memória, né? Cada pente, o padrão é de 8 GB, né? Então, são dois pentes DDR5 aqui, ó. Então, a gente consegue ver. Até um tá invertido aqui pro outro, né? Aqui ela tem um slot extra pra gente adicionar outro NVMe. Então, assim, a única coisa que a gente consegue expandir nessa máquina é adicionar mais um NVMe aqui, né? Então, assim, essa é a maquininha por dentro aí. Basicamente é pra abrir, né? Ou pra gente poder trocar memórias, né? Ou pra gente poder trocar aqui, adicionar um NVMe. Ou quiser trocar esse. Wi-Fi até... Talvez se alguém queira trocar o Wi-Fi. Esse é o Wi-Fi da Realtec. Colocar um Intel, né? Até achei meio difícil o acesso aqui nele, né? Mas aí vai de cada um, né? O que fazer, né? Então, essa é a maquininha aí por dentro, né? Então, basicamente, a gente consegue trocar a memória. Colocar mais um NVMe, trocar o NVMe principal. Isso tá tudo fácil aqui. É só tirar a tampa, né? Tirar os oito parafusinhos e já tem acesso a tudo. Bom, pessoal. Entrei aqui rapidinho na BIOS aí da máquina. Só pra mostrar pra vocês, né? Aqui a gente tem todas as informações dela, né? Então, aqui a gente consegue ver que o processador é o Ryzen 7 6800, né? Com o vídeo dedicado, né? O que mais que a gente tem aqui? Tem a frequência processadora, a quantidade de RAM, né? Que é os dois pentes que eu já falei pra vocês. A questão de inversão de BIOS, né? Então, é isso aí, basicamente, que ele mostra aqui. Mostra vários outros detalhes, né? A gente tem a opção aqui de segurança. Vamos ver aqui, ó. Segurança. Não tem muita informação aqui. Tem poucas configurações aqui que a gente consegue alterar, né? E depois, peraí, tem essa opção de boot options aqui, né? Que ele cai pra essa telinha e é isso aí, pessoal. O BIOS dele é bem simples mesmo, né? Então, a gente já viu aí a BIOS. Bom, pessoal. Liguei aqui a maquininha, né? Só pra gente ver os detalhes dela, né? Então, esse teclado aqui é RGB. Depois eu já mostro pra vocês. Eu desligo a luz aqui pra gente ver. Ele fica bem bonito mesmo, né? Aqui a gente tem um símbolo falando que a tela, né? Até 144 Hz. Aqui a gente tem o 16, né? Aqui os símbolos da Ryzen, né? Tanto de processador quanto de placa de vídeo, né? Então, o teclado aí padrão... Ah, padrão americano, normal aí, né? E aqui tem o trackpad bem grande. Tá com as marcas minhas de dedo aqui. De ter feito o teste dele. Essa aqui, acho que é o nome de quem faz o som. E a telinha. Tela 144 Hz. Como eu falei pra vocês, Full HD. No site diz, eu acho que talvez a versão i9, né? Tem uma versão que é QHD. Mas essa tela aqui, a resolução ali padrão, e a gente não consegue aumentar no Windows, é Full HD. Então, essa aí que a gente tem aqui é a maquininha, né? Então, a gente já viu ela por fora, ela ligada aí. Deixa eu desligar a luz aqui principal pra gente ver o RGB. Bom, aqui a gente consegue ver um detalhe melhor aí do RGB do teclado, né? Bem bonito mesmo, né? Bom, pessoal, tô aqui conectado, né? Tô capturando tela agora aí do nosso notebook, o HP Homem 16, né? A nossa versão que é Full AMD, né? Bom, a maquininha tem aqui o processador, que é um Ryzen 7, né? 6.800H. Essa máquina tem um TDP de 45 watts, né? Uma tecnologia de 6 nanômetros, né? Então, assim, essa é a maquininha aqui, tem todos os dados, né? A frequência dele, né? É uma máquina de 8 cores, 16 threads, beleza? Os detalhes da placa-mãe aqui, essa placa-mãe já tem PCI 4.0, né? Então, aqui tá mostrando os dados, né? Tem PCI X vezes 16 aqui, então, tudo tranquilo, né? A memória. A memória, ela é do tipo DDR5, né? Até quem fala aqui que são números de canais são 4, né? Porque, assim, na DDR5, a gente meio que tem que cada memória é como se fosse um canal duplo, né? Então, como são duas memórias, são meio que são 4 canais, né? Então, assim, não seria mais dual channel, meio que como, eu ia colocar entre aspas, aí, como se fosse um quad channel, né? Porque cada memória em si é como se ela trabalhasse com dual channel, né? Então, assim, isso torna muito mais rápido aí as memórias, né? A frequência dela é de 4,800 cada memória, né? Então, assim, a memória mesmo é uma memória muito rápida, né? A gente olha aqui, né? Então, são dois pentes da Samsung, né? De 8 GB cada um, né? Então, a gente tem os dois slots aqui preenchidos, né? É a mesma informação, né? Graphics, aqui, a gente tem como placa de vídeo principal RX 6650M, beleza? E, além disso, a gente tem a placa gráfica aqui do processador, né? Sobre a placa de vídeo, a gente melhor ver aqui direto no GPU-Z, né? Então, eu falo aqui, aqui, você tem um combo aqui, você escolhe qual placa que é, né? Essa que tá por padrão aqui integrada, né? Ela tá com uma memória de 512 MB, né? Essa memória ali compartilha da memória do computador, né? Mas aqui a gente tem a plaquinha dedicada, né? Que é a nossa Radeon RX 6650M, né? Ela é uma nave 23, é uma plaquinha de vídeo muito boa, né? A gente até pode dar uma olhadinha lá direto, se a gente... No... Até Tech Power Up, a gente já abre lá, né? Então, ela tem uma plaquinha aqui com 8 GB de memória, né? Ela é uma nave 23, uma plaquinha muito boa aí pra jogos. A gente já testou aqui no canal em jogos a 6600M. Essa é uma variação, né? Que depois a AMD lançou, a versão 50, que ela tem um clock um pouco maior, né? Mas é a mesma em tecnologia, né? Basicamente a mesma coisa da 6600M, só que com clock maior, beleza? Bom, antes da gente começar os testes, né? Então, em jogos, né? Vamos dar uma olhadinha lá no Tech Power Up. Pessoal, a gente tá aqui no site do Tech Power Up, né? Então, a gente tem aqui a RX 6650M, né? Ela fala aqui que é 923, ela tem 1792 cores, né? E 8 GB de DDR6, né? A gente olha aqui em termos de performance, né? Pra comparar, ela tem basicamente a mesma performance de uma RX 6600 normal, a versão pra desktop, né? Mas essa é uma versão mobile, né? Então, ela é como se fosse basicamente uma RTX aqui, um pouquinho diferente, uma 2070, né? Parecida com uma 2060 Super, né? Ela perde um pouquinho por uma 5700XT, que é uma placa pra desktop, né? Então, assim, é uma plaquinha aí que tem uma boa performance, beleza? Então, isso aí que eu só queria mostrar pra vocês, né? Vamos ver se a gente acha, pelo menos, a informação do TDP aqui dela. Pra gente saber, né? Ela tem um TDP de 120 watts, né? Até por isso que a fonte desse computador é de 280 watts, né? Máquina mais plaquinha de vídeo, né? Tem que ter realmente uma boa fonte aí pra tá usando essa plaquinha de vídeo aí na hora de que está jogando, né? Beleza? É isso aí, pessoal. Vamos agora fazer os testes com jogos aí, com essa plaquinha aí, né? Na verdade, com essa plaquinha, né? Na verdade, em si, com esse notebook pra gente ver a performance dele. Beleza, pessoal? É isso aí. Continue com o vídeo. Bom, pessoal. Coloquei aqui pra gente fazer um teste o nosso deus da guerra, né? Tô tentando andar aqui. Não sei se desconectou o controle, né? Não, mas aqui a gente consegue já ter algumas informações, né? Aqui, ó. Nossa RX 6.650M está a 85 graus, né? Ela tá usando 98% nesse momento aqui, com uma frequência de 1.800, né? Tá usando ali 4 GB ali dela, né? O que mais, né? A CPU também tá a 88 graus, né? Até dá pra ver agora que os fãs ligaram aqui, estão fazendo bastante barulho, mas aceitável ainda. Dá pra gente usar, né? Nada assim de outro mundo, né? A CPU está a 43%, né? E ela tá consumindo 85 watts, né? Então, e a nossa plaquinha de vídeo tá consumindo 60 watts, né? Então, assim, tá consumindo bastante energia e a gente tá conseguindo aqui uma média de 91, 89, né? A gente tá nessa média aí dos seus 90 frames por segundo, né? Então, assim, vocês conseguem ver aí, eu jogando um pouquinho aqui, tá tranquilo aí. Dá pra jogar bem aí um God of War nessa maquininha aqui. Pô, bem bacaninha mesmo, né? Então, isso aí, pessoal. Essa é... Essa é... Ó, até caiu agora um pouco aí pro seu 60, né? 70, né? Mas aí ele tá se mantendo aí nessa média. Ele não abaixou de 60, né? Até agora, né? Então, fica bem jogável aí. Dá pra jogar bacaninha aí na maquininha, né? Só que tem um probleminha aqui escutando os fãs aí, mas se colocar um bom fone de ouvido aí nem vai escutar isso. Beleza? Vamos trocar de jogo aí. Vamos jogar um Call of Duty. Bom, pessoal. Vamos jogar um pouquinho agora de Warzone, né? Vamos ver como fica essa plaquinha e esse notebook aqui pra rodar Warzone, né? A gente já consegue ver algumas estatísticas, né? Tá esperando aí pra pular do avião, né? Vamos pular. Nesse momento ali, a plaquinha tá com 84 graus, né? Acho que ela vai se manter aí nessa temperatura, né? E... O que mais? Vamos... Vamos pular aqui, bonitinho. Coloquei um lugar pra cair aqui, só pra... Pra gente conversar um pouquinho aí com vocês, né? A gente consegue ver, né? Tá 85 graus ali a plaquinha. Tá consumindo quase 90% delas. Consumindo quase toda a memória ali, os seus 7 gigas, né? A nossa CPU tá a 100 graus, né? Consumindo 62%, né? E o joguinho aí tá nessa faixa aí dos seus 130 frames, né? Tá no modo qualidade ali, né? Que eu coloquei o modo máximo ali de... Então... Nossa, eu detesto quando eu deixo invertido aqui. Não sou acostumado. Sou acostumado a jogar normal. Eu sempre que tô achando que eu vou olhar pra cima, ele vai pra baixo aqui. Então é isso aí, pessoal. Esse aqui que fica com o Warzone. Vou pegar uma arminha aqui. Peguei um sniper, bonitão. Então tá aí essa média aí dos seus 130 frames ali. Ó, o processadorzinho tá consumindo 85 watts, hein? Vixe, ó. Ninguém me achou, hein? Com pouca munição. Só revolvinho aqui, ó. Tá vendo? Me embanando todo aí quando eu não inverto o eixo. Então é isso aí, pessoal. Isso aí é o Warzone. Vamos jogar um Call of Duty normal lá. Modern Warfare que eu tenho esse joguinho aqui, né? É isso aí que ficou o Warzone. Bom, pessoal. Eu entrei aqui no Call of Duty, tá? Na qualidade máxima, né? É o Modern Warfare. Eu gosto bastante desse jogo aqui. É o jogo que eu mais jogo, né? Eu jogo mais no PlayStation 4. Então assim, ó. A gente tem 160 frames por segundo, né? Ali, ó. Tá 85 graus novamente. Acho que é mais ou menos ele... Acho que essa é a temperatura limite aí que ele limita a placa, né? Tá com 93% de uso. Tá ali numa frequência de quase 2 GHz, né? De uso, né? Tá consumindo 55 watts, né? Nosso processador é 93 graus. Nossa, tá bastante... Tá falando que eu tô sem equipamento. Qual que é o botão pra tirar? Aqui, ó. Tá consumindo 44% aí do processador. E 85 watts aí do processador. É isso que ele tem ficado, né? Tá consumindo 13 gigas na nossa RAM. O que mais que a gente tem de informação? Tem, né? Aí, 160, 170 frames, né? Então assim, fica excelente pra jogar esse jogo aqui, ó. Bem bacana mesmo esse jogo aqui. É que é um joguinho mais antigo, né? Mas eu gosto bastante de jogar, né? Até por isso que eu sempre trago pra testar ele, né? Então só navegando aqui mais pra gente ir. Bom, pessoal. Coloquei aqui o Cyberpunk 2077. Tá tudo aqui no Ultra, né? Então assim, ó. A plaquinha tá consumindo ali... Tá 80 graus, né? Não sei muito o que tem que fazer esse jogo. Eu sempre só coloco nessa telinha aqui pra gente ver as informações. Não manjo muito esse jogo, não. Então assim, ó. A gente tá 82 graus. A GPU tá 98, né? Tá consumindo 2 lá. 2.000 MHz. Ela tá consumindo 64 watts, né? E o processador, assim, essa exige bastante. Dá pra ver que aqui tá soprando bem quente aqui do meu lado, né? Tá consumindo ali quase 6 gigas de memória, né? E da placa de vídeo, né? Mas esse jogo aqui, ele tá consumindo bastante processador. Até que o processador tá 86 graus, né? Mas tá consumindo 31%, né? Então tá 65 watts ali de média a placa de vídeo. Mais 85 watts o processador, né? Então é assim que fica, né? Mas dá pra ver, como eu falei pra vocês, né? Eu deixei tudo no Ultra aqui. Então se diminuir um pouco os presets, acho que fica melhor aqui, ó. Vamos colocar em médio. Esse aqui ele já aplica na hora aqui, ó. Vamos ver se melhorou. Aqui nos médios, ó. Já aumentou bastante os frames ali, ó. Até o jogo tá bem mais rapidinho aqui. Esse é um jogo bem pesado mesmo, né? Então, beleza. Esse foi o resultado aí do Cyberpunk 2077. Bom, pessoal. Agora que eu tô fazendo um teste aqui do Homem-Aranha, tá ficando ali seus 70 frames, né? Tá consumindo 88% ali da nossa GPU. 37 watts. Até consumindo um pouquinho agora. 806 watts o processador, né? 53% de uso do processador, né? 6 gigas só da memória da placa de vídeo, né? E tá 80 graus aí. Ambos tanto processador e placa de vídeo. Dá pra ver que... Isso aqui esquenta pra caramba a hora que a gente tá jogando, né? É, então é só isso aí. É só entrar um pouquinho aqui pra gente ver um pouquinho do Homem-Aranha, né? Tem mais esse jogo aí como base aí, como vocês conseguem ver. Bom, e o jogo tá na resolução padrão. Do jeito que ele vem, eu não mexi nada aí, beleza? Vamos testar mais alguns jogos. Bom, pessoal. Tô rodando aqui. É... Fortnite. Ele tá limitado ali a uns... Tá perto de seus 60 frames, né? Não mexi em nada. Ele perguntou se eu queria a configuração padrão, né? E é assim que tá. Tá 88 graus, né? A plaquinha, consumindo 96% dela. Tá consumindo bastante, né? Ainda ele tá usando um pouquinho da outra GPU, né? Que a gente consegue ver que eu deixei a estatística ali das duas, né? 6 gigas mais ou menos de memória. Processador 93 graus. Tá bem quente, mas consumindo 93% dele, né? E o processador tá consumindo 85 watts e a plaquinha quase em 60 watts aí. Então, é assim. Tá nessa faixa aí dos seus 40 frames aí. 40. Dependendo do lugar que vai aqui. Nossa, tô perdido aqui. Vamos lá. Vou tentar achar uma área aqui. Vamos ver se ele melhora aqui. Esse Fortnite tá ficando pesado, hein? Talvez a maquininha tá um pouquinho quente ali. Ele baixou um pouco. Mas ela tá usando bem, 96%. É isso aí que ficou aqui. Mas talvez a imagem tá no máximo aqui. Não mexe em nada. Ele pediu pra fazer a melhor configuração. Tá feito aí, melhor configuração. E tá assim o Fortnite. Beleza? Bom, pessoal. Coloquei aqui Counter Strike 2. Eu sempre me acostumo com esse... O mouse invertido, né? É... Assim, o joguinho aí tá, ó... Tipo, é 170 e... 190 quase frames por segundo, assim. Então, bem bacana. Eu não mexi com configuração padrão mesmo. Então, assim, esse jogo aqui leva demais. Muito fácil aí a gente jogar nessa... Nessa plaquinha de vídeo aqui, nesse notebook, né? Até porque, ó... Eu tava usando 31% ali do sol do processador e 80% da placa de vídeo. Até a placa de vídeo não tá tão quente, né? Tá com 81 graus, né? Não tá usando só a metade ali da memória, né? Então, é um jogo que não consome tanto. Que ficou... Tem bacaninha aí pra gente fazer o teste. Bom, e esse foi o último teste aí que eu joguei... Que eu tô testando aqui, ó. Dá pra... Pra gente ver, ó. 80, 200... Tem hora que cai um pouquinho, né? Mas bem tranquilo mesmo aí. Vou morrer aqui, morrer. Então é isso aí, pessoal. Aqui, ó. Call of Duty. Call of Duty não, sempre confundo. Counter Strike 2 ficou bem bacana mesmo de jogar aqui no... Nessa plaquinha de vídeo, na 6650M usando, né, esse notebook gamer aqui que é o Homem 16. Bom, pessoal, é isso. Agora vamos terminar aí com o vídeo aí, beleza? Isso aí, pessoal. Continua aí. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, né? É, só lembrando novamente caso vocês tenham interesse na máquina ela tá à venda, né? E comentem aí se vocês gostaram desse tipo de vídeo aqui, ó. Fazendo uma review aí, né? Fora um pouquinho dos assuntos da Hackintosh, né? Mostrando uma maquininha gamer aí, né? Assim, a máquina estava aqui pro fato de a Hackintosh e eu aproveitei e fiz uma review, né? Mostrando essa maquininha gamer aí pra vocês, né? É isso aí, pessoal. Comenta aí, né? Comenta qualquer coisa aí nos comentários. Ajude a gente, né? Se aproveita e se inscreva no canal aí e qualquer coisa aí só manda mensagem aí, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.